Fomos de Erasmus para a Escócia Lugaram flechera é um urso Condentos diz uma loucura E sem juízo o verdinho já tem mais um curso A ler um livro na pracinha Cinquenta sombras xerica Já me quer no baile talim talão Só comeste alho mas o mar alto é só para malta rica Nossa já repõe laranja Presa-se em caminhos e já se arranja E até esconda-se o dourado À luz de uma vela apagada Quem tens cansado? Lalaralala Esta viúva vem das costas cheias de pica A mulher que está na praia rica Lalaralala O veterinário O que eu tenho feito para a frescura não brilha A minhota é escutada Aguenta aí, chega para o lado Em Lona sou uma fortuna E eu em Praga sou um rei Todo importante, idola e pera Foi à feira, não me parto, garoto homem Nossa já repõe laranja, presa-se em caminhos e já se arranja E até esconda-se o dourado, a luz de uma vela apagada O que é que tens calçado? O ar é doce Contigo, esta viúva vem das costas e a gente pica A mulher que está à praia rica Continente O que eu tenho feito para a frescura não brilha A minhota é escutada Aguenta aí, chega para o lado O que eu tenho feito para a frescura não brilha A minhota é escutada Aguenta aí, chega para o lado